Comissão Nacional e Lissão, município de Lili, a educação cívica promovem ato eleitoral para estudantes Sols antes da Mabay Lissão. Estudantes AHA, Educação Science of Life System, Sols, Becora, terça-feira participam em atividade de educação cívica, deve promover com a Comissão Nacional e Lissão, município de Lili. Representante Comissária Sene destaca município de Lili, Adão Suarez, informa atividade de promove ato eleitoral antes da Mabay Lissão e Lissão. Lili, Adão Suarez, município de Lili, a educação cívica promovem ato eleitoral antes da Mabay Lissão. Agora, a educação cívica, qual é a nova regra, a lei, a gente tem alteração, a mudança política, o CNM, que é o informe da Mabay Lissão. Fundador AHA, Educação Sols, maneja sim o discurso. O suba-estudante Cira, ato participa máximo em atividade de Mabay Lissão. Estudante Lucila Fátima Amaral-Hateteng, Enquanto a atividade de educação cívica, Se enéhala-mós e município Hotu no Raiwa. Inês Das Chloris Domingos de Deus para Aerteteli.